Tum tigutai, 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 tigutai quê? Tugutai, tigutai, 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 tigutai quê? Tugutai, tigutai, tigutai, tigutai quê? Sepulhão tigutai, se mulé, sapalha pro teu cachorrão piranha Atatopla dos contantes Digi-idi, digi-di-digi dos carros Me porra negra, mexou fora de barriga Digi-idi-gi-di-didi teniu A tropa dos crocante deixou fora de barriga E eu dançou, eu dançaría Me fode, me fode bem Me fode, me fode bem E o mano, e o mano, o piscada do vim me fuder também E o L, o L, o, soca o, soca o vicetadela Mano, mano, siri, vai, 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 vai E o mano, e o mano, o Johnny, vai tá canela E o mano, e o mano, e o pica piroca na porceta dela Vai, 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 vai Vai ouvindo a ré, vai curtindo a ré, se ligar a ré, pô Esse é o 2M do YouTube, isso a Globo não mostra Essa fada cutou o cachorrão piranha A tropa dos crocantes Vai, 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 vai E o mano, e o mano, tu vim me fuder também E o L, o L, o, toca-me, toca-me, seta-tela E o mano, o siri, fazemos, fazemos, seta-tela E o baiano, vai forte, vai forte, vai forte E o mano, o mano, o pionic, vai tacar, vai tacar, vai tacar nela E o mano, o mano, o vim com a piroca na bolsa, seta-tela